Música Eu estava sentado, tinha pedido o prato que queria, é um restaurante onde íamos muito, era quase uma espécie, era a nossa casa de jantar, digamos assim, e de repente passa-me na cabeça esta pergunta, e se nós fôssemos todos cegos? Podia ter ficado assim, mas acontece que eu dei imediatamente a resposta, mas nós estamos todos cegos. Portanto, não tem que ver com qualquer facto da vida moderna, atual ou pretérica, que me tenha levado, conduzido naquela direção. A cegueira, essa que se chama, chamou a cegueira branca, a que eu chamei a cegueira branca, coisa que causa um certo desconcerto em alguns leitores que creem que a cegueira, por ser cegueira, é negra, quando o ser cega simplesmente não vê. Essa cegueira, eu diria que não é uma cegueira histórica, quando eu disse, quando a minha resposta, mas nós estamos todos cegos, é porque efetivamente uma espécie como a nossa, e aqui talvez eu lente no catastrofismo, mas não me importe nada, uma espécie como a nossa, inteligente, ou com essa coisa que chamamos de inteligência, dotada de razão, também é uma palavra, mas enfim, ela tem para nós um significado determinado e portanto é sobre isso que falamos, e é nisso que pensamos quando estamos a falar de um assunto como este. Talvez as pessoas não concordem comigo, é que nós não merecemos a vida, não a merecemos. Quer dizer, não se percebeu ainda que o instinto serve melhor os animais do que a razão serve o homem. O instinto é admirável. No animal, provavelmente há uma espécie de código genético que o faz fazer as coisas sempre da mesma maneira, obedecendo a esse código, quer dizer, em princípio, a não ser para se alimentar, e portanto tem que matar outro animal ou qualquer que seja, mas nós não, quer dizer, nós matamos por, enfim, por prazer, por gosto, absoluto. E se nós fôssemos todos cegos? Mas nós estamos todos cegos, cegos da razão, porque não usamos a razão para defender a vida, usamos a razão para destruí-la de todas as maneiras, no plano privado, no plano coletivo, de todas as maneiras. É contra isso, é contra isso que foi escrito o ensaio sobre a cegueira. Legenda Adriana Zanotto